O que era desde o princípio capítulo 1 Porque a vida foi manifestada e nós a vimos com os nossos olhos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Um ensinamento genuinamente espiritual revela o universo a partir do referencial divino e não a partir de um suposto mundo material temporal. Não existe tempo neste estudo. Não existe nada relacionado com este chamado mundo de aparências. Enquanto isto não ficar bem claro, o estudo parecerá ser um estafante e contínuo exercício mental de conscientização humana. O universo é uma realidade permanente ou um mundo de aparências transitórias? As revelações espirituais de todos os tempos são unânimes. O universo é espiritual e imutável. Portanto, somente quando reconhecemos este universo revelado e descartamos as aparências de um modo radical, ficamos aptos a nos identificar com o universo da realidade chamado na Bíblia de céu ou paraíso. Sendo imutável, o universo é eternamente como está agora manifestado. Esta é a base segura do estudo. Tudo aquilo que a mente humana vê em constante mutabilidade é nada. A visão do mundo e das pessoas, segundo a mente humana, é chamada na Bíblia de testemunho dos homens, que é dito ser menor que o testemunho de Deus. Quando cada um de nós vê em si mesmo o Filho de Deus, identifica-se com o Pai e seu testemunho eterno. Esta é a comunhão vivenciada por Jesus ao dizer, eu e o Pai somos um. Quando percebemos que esta unidade é a verdade sobre cada um de nós, desde o princípio, independentemente do testemunho dos homens, em contrário a nosso respeito, acaba a suposta busca e a luz que somos é reconhecida. Esta luz, o Filho de Deus, é o testemunho de Deus. Em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículos 10 e 11, temos Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida eterna nos está dada. Este testemunho é de Deus. O caminho, portanto, quando meditamos, não é a abordagem inicial do mundo e de nossa identidade como possíveis de serem melhorados. Com o passar do tempo, como se o testemunho dos homens merecesse algum crédito, nós partimos do testemunho de Deus. O ser que somos, desde o princípio, é o Filho de Deus. Não há outro ser ao lado de Deus, ou seja, o suposto ser humano. Esta divisão ilusória é nada, desde o princípio. Ainda em 1ª Carta de João, capítulo 1, versículo 2, lemos, Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos com os nossos olhos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que é a vida eterna, que estava com o Pai? É o Filho, a vida eterna de cada um de nós, que, por ser indivisível, está eternamente em comunhão com o Pai. Quando Deus dá o testemunho do Filho, dá o testemunho de si mesmo. Esta revelação faz com que vejamos que a chamada vida humana é uma ilusão. Não é a vida eterna, não tem a vida do Pai, e não tem a vida do Filho, uma com a do Pai. A vida humana é uma miragem, que, tal qual um sonho, parece ter começo e fim. A vida eterna é a prova da presença de Deus, aqui e agora, manifesto como o Filho. Jesus Cristo é o Filho, conforme diz João. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o Filho? Que é o Filho segundo suas próprias palavras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João teve em si mesmo a vida eterna manifestada. Assim, nessa comunhão com o Pai e Jesus Cristo, pôde discernir sua identidade divina. Deus é o Todo. Cada um que percebe sua unidade com Ele, é um com o Pai. Em outras palavras, todos nós, ao entrarmos em comunhão com a vida eterna, que é o Pai, entraremos também em comunhão com o Filho, que antes fizera esta autodescoberta. Assim disse João, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Obviamente, nenhum ser humano entra em comunhão com Deus, apesar de essa crença errônea ser disseminada em diversos ensinamentos. A vida que foi manifestada é aquela que era desde o princípio. A comunhão com todos é um fato espiritual já manifestado. Cada um deve apenas receber esta verdade. Em outros termos, quem recebe em si o Filho, recebe também o Pai. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículos 31 a 34 O que vem a ser esta salvação é a percepção do Filho sendo cada um de nós. A Bíblia diz que se não crermos no Filho nós mesmos, chamamos Deus de mentiroso, por duvidarmos de seu testemunho. Assim, salvação é um simples aceitar daquilo que sempre é. Conclusão Muitos estranham quando dizemos que a iluminação espiritual nada tem a ver com o conceito amplamente aceito de evolução. Não creem realmente que o meu reino não é deste mundo. Pelo testemunho dos homens, há pessoas pouco ou muito evoluídas em que se baseia esta avaliação? No que era desde o princípio? Não. No testemunho de Deus? Também não. Baseia-se no julgamento pelas aparências, criticado e condenado por Jesus. Podemos comparar a vida humana com o caminhar em terra, sujeitos às leis de trânsito, sinalização, guardas, pedágios, estacionamentos, cruzamentos, etc. No céu, o mesmo percurso é feito sem tudo isso. As leis de tráfego aéreo são outras completamente independentes das terrestres. Enquanto nos posicionarmos em terra, as leis terrestres estarão sendo a nós aplicadas. Em nossa analogia, leis terrestres são as chamadas leis do karma ou leis de causa e efeito. E as leis aéreas são a graça divina. Há pessoas que no chão dizem estar no céu. Assim, iludem a si mesma, acreditando-se imunes às crenças coletivas do mundo. A graça divina é válida para todos, desde o princípio. Não existe evolução. Porém, precisamos reconhecer nossa real identidade para estarmos salvos. Salvos de quê? Das crenças ilusórias, das crenças em o mundo humano e suas supostas leis. A nossa verdadeira identidade, desde o princípio, é sempre Deus aparecendo como o Filho. Este fato espiritual é o testemunho verdadeiro. É o testemunho de Deus. Uma pessoa, segundo as aparências, pode se mostrar como mais evoluída ou menos evoluída. Entretanto, esta avaliação é totalmente ilusória. Para cada uma, o fato relativo de se mostrar mais evoluída tem um sentido também relativo. Por que ela parece ser mais evoluída? Por dois motivos principais. Ela se esforçou humanamente para ser melhor ser humano a cada ano de sua vida. Ou então, ela conheceu algum ensinamento espiritual sobre sua real identidade, identificou-se com a presença de Deus nela própria, e esta prática acabou tornando-a humanamente melhor. O resultado visível nos dois casos pode parecer idêntico. Contudo, a causa do surgimento da aparência melhorada é totalmente diferente em cada caso. O ego-aprimoramento pode ser muito melhor do que a estagnação da personalidade num determinado estágio mental. Porém, não há aqui nada que se relacione com iluminação espiritual. O ser humano não é humano como aparenta ser. Não muda jamais. Ele, visto pelos olhos da verdade, é o pai manifesto como o filho. Em outras palavras, não existe ser humano com qualidades e defeitos. Quando alguém se vê com defeitos a ser eliminados, esta visão é o testemunho dos homens. O defeito de uma personalidade é a própria personalidade, são a mesma ilusão. É comum, em termos de metafísica absoluta, encontrarmos a informação de que não se resolve um problema no próprio nível em que ele está. O suposto ser humano e seus problemas são o testemunho dos homens. Ou seja, são coisas irreais e somente aceitas como reais pela chamada mente humana. Para a consciência espiritual, que é o testemunho de Deus, a realidade única é que já somos a perfeição divina, manifesta como ser individual. O quadro humano, visto a partir desta altitude, é simplesmente miragem, puro nada. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo, a mente humana ou a mente carnal é ilusão. Deus deu seu testemunho de que somos o Filho espiritual, em unidade com o Pai. Reconhecemos a unidade da mente. A mente de Deus é a mente de cada um de nós. Esta é a consciência espiritual, nosso olho simples, que vê a realidade ou o que era desde o princípio.